E hoje, como é quinta-feira, é dia do nosso quadro Saúde no Ar na tela pra você. Olha, o período do BR-Obró aqui no Piauí é marcado pela elevação de temperatura e queda da umidade. Nesta semana, mais de 150 cidades do Piauí registram uma umidade do ar abaixo de 20%, que é considerado um estado de alerta de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E para falar mais sobre os cuidados com o nariz e a garganta, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o otorrino Linkelson Marques. Doutor, bom dia, seja bem-vindo para a gente falar desse assunto, que é um assunto muito recorrente. É difícil encontrar nesse período alguém que não esteja sentindo algum sintoma relacionado à garganta, ao nariz e esse tempo, né? Bom dia. Verdade, bom dia, Três. Obrigado pelo convite. É um período bastante preocupante para as vias aéreas, tanto superiores como inferiores, que termina acontecendo muitos sintomas e que termina agravando muito a qualidade de vida da pessoa, tanto no seu exercício do trabalho, como no lazer e principalmente alguns horários específicos que mais preocupam. Semana passada eu sofri bastante com isso, telespectador que acompanha o Piauí no ar, apresentei rouca todos os dias aqui o nosso Piauí no ar. Mas o que a gente precisa saber diante desse tipo de ocorrência? O que é necessário fazer para mudar essa realidade ou pelo menos amenizar esses sintomas? Um breve relato sobre o período que a gente está exercendo, da parte um pouco medicinal até os sintomas. Nesse período que nós temos uma baixa umidade, as nossas células do nosso tecido desidratam e terminam ficando ressecado. Isso, na nossa via do dia a dia, faz com que nós sentimos alguns sintomas que incomodam nosso dia a dia, como via aérea bem ressecada, incômodo nasal, ressecamento na garganta, entope, espirra o nariz, muitas vezes pode até sangrar o nariz, dá também um processo de rouquidão que nós chamamos de disfonia, além de processos infecciosos que podem vir coadjuvantes, que agravam o dia a dia da pessoa e que atrapalham até o nosso exercício. Por isso que temos que ter um cuidado mais precioso e principalmente com a umidade já vigente em diversos municípios, porque de acordo com a OMS existe uma escala. E muitos já estão em momento de alerta, que é entre em torno de 15 a 20, 25%, que isso é um fato bem preocupante. O que a gente pode fazer para aliviar essa situação toda? Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, porque os sintomas eles estão aí, todo mundo está sentindo, mas o que fazer realmente para sair disso? Eu sou bem objetivo, principalmente com os pacientes e com quem eu oriento em algumas conversas, na televisão, enfim. Parece clichê, mas a hidratação é uma coisa fundamental, principalmente nas pessoas adultas e até em crianças. A gente precisa fazer a ingesta hídrica em torno mais ou menos de 2 a 2 litros e meio, mas eu trabalho muito, eu exerço tal função, eu não consigo ter acesso rapidamente, uso uma garrafinha. A questão do nariz, fazer hidratação nasal com soro fisiológico, não com água comum, porque vamos sentir isso e, consequentemente, vamos sentir os sintomas. Então, ingesta hídrica, lavar o nariz com soro, coloca como se fosse uma rotina, por exemplo, na hora que escova os dentes. Logo também, praticar exercício físico é importante, é, mas nessa fase crítica, temos que ser em horários específicos, antes das 10 da manhã e, principalmente, após as 4 ou 5 horas da tarde, porque entre esse período de 10, as 4 e 5 horas da tarde, nós temos um período de insolação, queda da umidade, elevação da temperatura, isso as vias aéreas são bem prejudicadas. Aquela dica da toalha dentro do quarto, do balde de água, da vazia, dá certo? Dá certo. Isso é uma coisa também que muitas pessoas podem fazer. Quem tem um pouco mais de recurso pode utilizar um umidificador, outros podem utilizar uma toalha bem molhada dentro do quarto, ou na região onde fica, na sala, ou qualquer outro cômodo, uma bacia de água. Só um alerta num ponto específico. Para a população em geral, isso vai ajudar e é importante. Algumas pessoas que são alérgicas, nós temos que ter esse cuidado, porque quando a umidade termina se elevando, temos uma proliferação de ácaro. Mas isso é para casos individualizados e específicos, para alguns pacientes que sabidamente são alérgicos. Agora, outros na população em geral, essa umidade eleva, fazendo com que essa evaporação d'água entre nas nossas vias aéreas e ajuda colateralmente, consecutivamente, para a gente fazer aquelas ajudas primárias que eu relatei previamente. Maravilha. Gente, essa entrevista é uma prestação de serviço. Eu aproveito também aqui, finalizando rapidinho, para enfatizar os cuidados com crianças e idosos. São faixas etárias que precisam dessa delicadeza, né? Sim. Extremos de idade são as faixas etárias que mais preocupam, logo pela queda do processo imunológico, crianças que ainda estão amadurecendo e idosos, porque ele tem um pouco de perda desse processo imunológico, mesmo que seja de forma leve. E temos que ter um cuidado mais primoroso. Então, nós temos que, ou ele mesmo, fazer esse cuidado, mas claro que, muitas vezes, pela imaturidade, pelo período onde esteja, tem que ter outra pessoa colateralmente para poder ajudar e não terminar tendo sintomas que podem perdurar mais tempo para melhorar, incomoda mais e que pode até ocasionar outras doenças associadas por um processo de demora mais na melhora do quadro clínico, gerando processos infecciosos e que termina agravando, principalmente nesses extremos de idade, claro. Se agravar, procurar um médico rapidamente. Com certeza. Por isso que existe aquele clichê, ao persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Maravilha, doutor. Muito obrigada aqui por essa breve conversa, mas muito importante, com recomendações que vão fazer a diferença na vida do nosso telespectador. O senhor é sempre bem-vindo a retornar. A gente tem um BR, ó, brói, todo pela frente, tenho certeza. O senhor vai voltar aqui para trazer mais detalhes para a gente. No mais, muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Espero que tenha ajudado a população. Com certeza. Lembrando que vai constar lá nas nossas plataformas, Instagram e YouTube da TV Antena 10. Esse foi o nosso Saúde no Ar de hoje.